Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar porquê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples. Fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato. Um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com o seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. Ou Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo PSE. Para saber direitinho como fotografar, clica aqui no link na descrição do vídeo, que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha e eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo PSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de mil pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos, também, dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia. Foto do BU, às 5 da parte.